Em alguns dias, venho aqui no canal só para falar coisas boas, e hoje é um desses dias. Quarta-feira muito movimentada a respeito do Botafogo de futebol e regatas, com todos os protocolos para o jogo contra o Sampaio Correia, valores dos ingressos e também novo parceiro para o futebol, novo parceiro ali para a parte estrutural do futebol alvinegro. Além disso, a melhor notícia que poderia acontecer. Jorge Braga apareceu na Botafogo TV agora há pouco com uma informação que é importante demais. Daqui a pouco, venho falar sobre isso no nosso Noite Alvinegra de hoje, que está em nome de Pops. Se você gosta e tem a vontade de ter um iPhone, no Pops é o seu lugar. Celular com valor muito abaixo do mercado, você tem ali a possibilidade dele chegar na sua casa, é um produto original e o aparelho é da melhor qualidade do mundo e com valores bem mais baixos do que você pode achar na concorrência. Entre no link que estará aqui no primeiro comentário, baixe o Pops e verifique lá todos os iPhones. Eu vou comprar um iPhone aqui no canal. Vocês vão ver que realmente os produtos são muito bons da Pops, mas faça ali a verificação e entre nesse primeiro comentário para vocês terem esta noção. Pops é parceiro do canal do TF. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. É muito importante que outras pessoas conheçam o canal deste careca que vos fala. Abra o vídeo como a notícia com grande peso para o Botafogo, a melhor notícia que nós poderíamos ter nos últimos tempos, que foi o parecer favorável do Tribunal de Justiça a respeito da centralização do pedido realizado pelo Botafogo. Vou colocar aqui um pequeno trecho das falas do senhor Jorge Braga à Botafogo TV. Eu me dirijo à torcida gloriosa. É com muita satisfação que eu dou a notícia que mais um passo importantíssimo na equalização das dívidas do Botafogo foi dado. O Botafogo entrou no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro solicitando a centralização do pagamento de dívidas e a suspensão das penhoras de todas as dívidas cíveis e foi aprovado pelo Tribunal de Justiça. Vou ler aqui o pequeno trecho que o Botafogo colocou em sua nota oficial. No requerimento apresentado ao TJ, o Botafogo baseou-se na Lei do Clube Empresa, a Sociedade Anônima do Futebol. De acordo com a decisão, o Botafogo irá apresentar um plano de credores e destinará 20% de sua receita corrente mensal para pagamento das dívidas no prazo de seis anos, como diz a lei. Cabe lembrar que no início do mês a Justiça também havia suspendido todas as execuções trabalhistas. Os principais beneficiados com as ações do Botafogo na Justiça serão os próprios credores. Com a estruturação e ordenamento das dívidas, o clube terá capacidade para se reorganizar administrativamente, preservar o caixa para o funcionamento diário, cumprir suas obrigações, conquistar resultados esportivos e com isso atrair novos investimentos em um ciclo virtuoso. O advogado Cirano Cerqueira, parceiro botafoguense, vai explicar um pouquinho para vocês o que foi essa vitória do Botafogo. Ele é advogado, é melhor trazer quem é conhecedor da área para explicar essas situações. Fale aí, Cirano. Fala, galera. Tudo bem? Saudações, Alvinegras. Meu nome é Cirano Cerqueira, sou advogado e botafoguense. Sou amigo aí desse careca que vos fala diariamente. E hoje a gente vai falar de uma novidade muito importante que a gente tem aqui no mundo jurídico. O Botafogo conseguiu a centralização das dívidas cíveis. Eu estou muito feliz, tanto como botafoguense, como advogado, porque isso é muito bom. Isso já é um efeito direto para a gente, da nova lei do clube empresa, que permite a centralização das dívidas, obedecendo algumas condições. E isso vai permitir que o Botafogo tenha fôlego. Fôlego por quê? Essa centralização de dívidas de natureza cível, pessoal, é diferente da centralização de dívidas trabalhistas. Hoje o Botafogo não está no alto trabalhista. O Botafogo está querendo voltar ao alto trabalhista, já que a gente foi excluído por falta de pagamento, feito pelo Mais Botafogo. E isso, sem dúvidas, além de mostrar para o mercado que o Botafogo está com uma gestão séria, isso mostra também para o próprio TRT, que é o Tribunal Regional do Trabalho, que julga os pedidos de reentrada em alto trabalhista, isso mostra que o Botafogo realmente está com uma gestão profissional interessada em fazer uma equalização de dívidas. Essas dívidas de natureza cível são as dívidas de natureza cível, propriamente ditas, como contratos com fornecedores, dentre outras coisas, e também englobam as dívidas tributárias, galera. As dívidas tributárias também são ajuizadas em sede de tribunal de justiça nas varas de fazenda pública. Então, esse passo é muito legal, é muito importante, porque além de a gente passar essa mensagem para o mercado, a gente está ganhando tempo e mostrando para o TRT que a gente tem a capacidade também de voltar para o alto trabalhista. Esse gol, galera, é tão importante quanto a contratação do Rafael, é tão importante como o acesso à Série A. Isso é muito legal, porque isso também está pensando lá na frente, isso está pensando na Botafogo S.A. Eu espero de todo o coração que a gente, em breve, suba para a Série A, galera, e com isso, com essa centralização de dívidas, com certeza, poderemos ter uma maior facilidade aí para atrair investidores e voltar a brilhar cada vez mais lá no alto. Valeu, Teve, valeu, galera. Vamos comemorar essa notícia. Isso é melhor que vitória em jogo de futebol. E o Botafogo divulgou os protocolos para a partida de domingo contra a equipe do Sampaio Correia, incluindo os valores dos ingressos. Ainda é um evento teste e a Prefeitura do Rio colocou algumas situações. Você terá que realizar os exames de Covid entre sexta-feira, 3h15 da tarde, dia 24 no caso, e até às 12h de domingo, dia 26, que é a data da partida. E também tem a manifestação de concordância em participar de um evento teste. Ao realizar a aquisição ou check-in do ingresso para a partida exclusivamente em ambiente online, o torcedor ou convidado deverá estar de acordo com realizar a testagem para detecção de Covid-19, arcando com os próprios custos na rede conveniada definida pelo Botafogo, comprovar a vacinação conforme cronograma atual, mediante upload do comprovante de vacinação em plataforma indicada pelo Botafogo. Se comprometer ao cumprimento dos protocolos sanitários, que serão amplamente divulgados, além da situação da testagem e comprovação do esquema vacinal. Vou colocar todos os links aqui ao protocolo do jogo na descrição para quem quiser ler mais atentamente. Serão 4.999 ingressos, setores disponíveis Norte, Leste Inferior, Oeste Inferior e Camarote Setor Oeste. O acesso do público será realizado pelo setor Norte do estádio, com distribuição entre os setores Leste Inferior, Norte e Oeste Inferior, posteriormente. Abertura das vendas amanhã, no caso às 10h, exclusivamente para sócios, e a partir das 16h para o público geral. Camisa 7, Plano Alvinegro, R$20,00. Camisa 7, Plano Preto e Branco, R$60,00. Camisa 7, Plano Branco, R$80,00. Plano Botafogo no Coração, R$80,00. R$80,00, inteira R$160,00. Não haverá gratuidade para essa partida. Vou colocar o link aqui na descrição para vocês poderem ver. Esse jogo será um evento teste, nada pode dar errado. Então, se você não fizer tudo o que foi pedido pelo Botafogo, não vá ao estádio Nilton Santos. Se você não conseguir cumprir todas as exigências, é melhor você não ir ao estádio Alvinegro. Espere uma nova oportunidade, que de repente as coisas já fiquem um pouco mais fáceis depois desse primeiro jogo, que é um evento teste, a respeito da volta da torcida ao estádio. E o Botafogo firmou parceria com a Calango, nova fornecedora de acessórios de performance para o clube. Vamos ver o que o Lenin Franco falou a respeito desta nova parceria para o Alvinegro. A parceria com a Calango vem em um excelente momento para o clube. Primeiro, porque irá ajudar a gente dentro de campo e proporcionará uma melhora na performance dos atletas. Fora de campo, comprova esta recuperação de credibilidade que temos tido junto ao mercado, trazendo novos parceiros que são sucesso no segmento que atua. Isso faz com que o Botafogo vá se profissionalizando a cada dia. Fato que o nosso maior interesse para a gente colher os resultados lá na frente, declarou o Lenin Franco. Calango é uma empresa que vai disponibilizar vários equipamentos, fitness, cross-training, reabilitação e etc. para o masculino, feminino e também para as categorias de base. Golaço do Botafogo, é sempre bom ter parceiros interessantes. Parabéns aí para o Lenin Franco por ter fechado mais essa parceria com o Alvinegro. Este foi mais um Noite Alvinegra. Amanhã teremos giro de notícias. Não teremos almoço com o TF amanhã. Teremos live pós-jogo, só se acontecer algum evento especial que eu volto aqui antes do jogo do Botafogo. Caso não, venham aqui novamente no canal só às 21 horas com uma live pós-jogo de Botafogo e a equipe do CSA. Então fiquem atentos aqui ao canal do TF, porque depois do jogo nós teremos ainda análise da coletiva e vários vídeos aqui amanhã. Então fiquem juntos com o canal do TF, porque aqui é tudo feito para o torcedor do Botafogo. Valeu gente, deixa o like, inscreva-se, compartilhe e mandem em seus grupos de WhatsApp. Valeu, boa noite, fui! Tchau, tchau!